Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para passar aqui a noite para passar um bocadinho. Eu tenho aqui a minha alinha e eu trouxe aqui uma alinha. É para ter a noite e estou com uns colunzinhos da caia. E eu estou com esquina, porque estou com um bocadinho de 34 graus. Este fim de semana eu vou ter que ter ficado na cara. E eu estou mesmo toda acessada aqui em baixo. E não, mas aqui, vocês estão a ver, estou toda, toda acessada. E é isso, eu vou apresentar fora. Eu abenço e vou gravar com o bocadinho. A todo mundo. Além de estar aí, eu estou com essa semana porque trabalho na Seja Santa de Aixás. E... E eu estou aqui, estou lá para apresentar aí e eu disse que se calhar com o Amazon da Marca deu 1 vídeo-2 anos. Eu acho que é uma fazenda de pique-costas em parte de cima aí. Isto é fila para comias. Que jantar-se. Vamos lá. Estou com vocês, já estou aqui na praia, vim tomar aqui um sorriso, brutal, 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 e logo ainda vou ao óbito para um cafezinho com uma amiga minha, que ela foi para a troca, em vendas novas, só que infelizmente teve uma lesão, e agora ela está em casa debaixo, e ela foi há dias lá no centro médico, e eu já não havia desde a escola, e agora eu comi nem um cafezinho com ela, ela é top, 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 e é isso, mas é nós agora, vou aproveitar aqui um sódinho, que tem ali um protetor, um óleo bronzeador, e vou aproveitar este dia, porque pronto, estou aqui com estas marcas, e ainda estou um bocadinho de escaldão, mas eu amo a praia, vocês sabem, aliás, a maior parte dos meus vídeos é com praia ou com passeios, o que é que vocês gostem, comentem cá em baixo, há alguns temas que vocês querem ver nos vídeos, ou algumas sugestões para me dar ideias, porque eu mostro-vos aquilo que é a rotina do dia a dia, mas se vocês tiverem sugestões, ideias, partilhem, meus amores, e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Não dá para perceber bem, mas é isso. Já acabei com uma hora do pastel, porque está muito, muito calor. São agora seis e meio ainda para ver este coletor. E é isso. Agora vou fazer um jantarzinho gostoso e vou gravar para vós. Aí já, mas ali só o penteado que eu fiz. Fiz duas trezinhas. E fica tão lindo e tão lindo. Isso é diferente. Então para estar por casa assim à vontade, é isso. Ainda não vou jantar. São sete e meio, não tenho fome nenhuma. Zero. Zero. Porque passei no barbequim e mais uma vez com o menino. E eu tentava gravar o barbequim. Mas depois na praia, às quatro da tarde. Não é nada melhor do que um lanchinho do barbequim. Ativemos três ver. Ok, vizinho do barbequim e mais uma vez com o menino. Letra se very, zipper. Muito bem. Éăăăăăăăăăău. V-i-i-oo. Um. E, dê-vij-o. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti